E aí pessoal, boa tarde pra todo mundo aí nessa quarta-feira, 3 de fevereiro, tamo junto aí ó, Renatão vai tá fazendo o tratamento da pompada agora tá aqui no Ferreira aqui ó, nesse exato momento, pode ser que alguns tombam ainda pegam um golzinho aí, dá pra registrar a filmagem pra galera ver aí, tá ok? Então vamo lá pro vídeo, vamo posicionar a câmera aqui, no lugar que eu vou fazer o tratamento da bicharada, vamo lá pro vídeo, dá pra dar a pombada aí ó, a porta do pombal Vamo lá, vamo lá Segue o vídeo aí pessoal, segue o vídeo aí Renatão vai tá fazendo o tratamento da pombada agora, agora, agora aí ó Ok aí Ok galera Vamo lá pro vídeo Vamo lá, vamo lá tá soltando os pombos agora aí ó Vamo lá tá soltando os pombos Vamo lá tá soltando os pombos agora Posicionar, tá tudo certinho Posição da câmera Vamo soltar os pombos agora Vamo lá tá soltando a câmera 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e aí e aí e vai lá pombada e o arumbandinha todo mundo de barriga cheia segue o vídeo o restante aí está aí no pombal é mais velhos 50 no pombal o linhagem mais antiga o bambuim está no céu o tratamento na gente tratamento não é bom não ficar deixando os pombos voarem não entendeu e ela combada lá pombada lá o único bandinho que voou foi isso aí e vira aí o tempo tá querendo fechar para chuva e sarvido o pombada tá aí ó o mestre do bando quer voar não o tratamento da pombada agora a tarde aí ó vira aí né vira aí né pontão na muda de pena feia vou tá mostrando vocês aqui dentro do pombal aqui ó aí nos cantos aí como é que tá de pena olha só os pombinhos aí no pombal aí os mais velhos tá vendo e é isso aí então é isso aí pessoal mostrou os pombos aí o tratamento dos pombos agora tá ardinho aí ó três e pouco da tarde fica com Deus todo mundo aí até amanhã para o próximo vídeo aí ou então a qualquer momento durante a tarde tá ok um abraço aí salve salve para todo mundo do canal e até o próximo vídeo